Se você gosta do Cinta Positivo, você agora pode ter acesso a todos os áudios de reprogramação mental para escutar online sem ter que baixar ou baixar se quiser. E eu também vou te dar acesso a todos os scripts e listas de afirmações positivas, todos os nossos e-books e produtos do Cinta Positivo. E mais, você vai ter acesso a material exclusivo. Enfim, tudo para você acessar na nuvem a hora que quiser. Torne-se membro do Cinta Positivo e comece hoje mesmo a mudar sua vida. Só clicar no primeiro link da descrição.